Atenção, mais um acidente na PR-092 acabou tirando a vida de um homem de 31 anos. Os detalhes você vai receber a partir de agora aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias com o repórter Henrique da Silva, olha só. Olha, Tânio, infelizmente, né, mais um acidente com vítima fatal ali na PR-092 na região ali de Joaquim Távora e Coatiguá, né. Infelizmente, mais um motociclista acabou perdendo a vida. Tiago de Almeida Lima, de 31 anos, morreu no início da manhã desta sexta-feira, dia 16, próximo já ao município de Coatiguá. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu às 5 horas e 40 minutos no quilômetro 297. Tiago conduzia uma motocicleta Honda Titan sem identificação, ou seja, um veículo de leilão, que colidiu com uma carreta Volvo com placas de São José do Ouro no Rio Grande do Sul, conduzida por Marcos Bairros Ferreira, de 36 anos. A motocicleta seguia sentido Joaquim Távora, a Coatiguá e a carreta na pista oposta. Tiago morreu no local do acidente. O corpo do motociclista foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho. As circunstâncias do acidente serão investigadas. Infelizmente, né, Tanilo, mais um jovem, também de 31 anos, que acabou falecendo aí nessa rodovia. Tivemos recentemente o caso do Juliano, que foi no dia anterior a esse acidente aqui do Tiago, e dois motociclistas que acabaram perdendo a vida nesta rodovia. Então tem que tomar cuidado, fica o alerta para os motociclistas ficarem atentos ao trânsito. Infelizmente, mais uma fatalidade registrada aqui na nossa região, Tanilo. E antes de tudo. Obrigado.